bora bora de bonsai como é que vocês estão pedras está aqui voltou né garganta olha pra isso não é ruim cabeça doendo o dia foi passando estava meio ruim tomando remédio ele ainda está tomando remédio mas é melhor né voltar o gásim tá o gásim vai voltando é isso aí gente gente eu tô no sol aqui mas vai dar pra vocês verem deixar ele na sombra ali é o seguinte bonsai de auralcária é um bonsai um dos bonsai no meu ver mais difícil de ser feito e essa espécie agulha perguntando a folha dele espeta falei que as agulhas bom paulinho vai dando as informações também para nós que eu tô passando vocês é o pinheiro brasileiro né araucário é uma planta muito difícil de fazer bonsai essa planta aqui veio como é que fala um amigo meu né nós tiramos as mudas e no bonsai tem isso né aí eu fui privilegiado para a alcaria que é uma planta que eu não tinha vivido eu já achei ela bonita assim gente ó ela não precisa nem virar bonsai ó eu já achei ela bonita desse jeito aqui ó só que aqui ela tá faltando esse espaço aqui substrato ó olha o pulo do gato aí ó pega aí 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 ela espeta essas agulhas dela como eu as raízes dela já tá saindo no fundo do vaso que que eu vou tá fazendo eu não tenho outra cuia dessa outro pote dessa eu vou te deixar eu não tenho outra dessa aqui para mim tá para ela e eu preciso transplantar ela porque as raízes já tá passando para baixo do vaso, se fosse no lugar de chão, ela ia mamar na terra, no chão, no substrato, no solo, como aqui em casa é taba, a essência cai encostada na taba, eu creio que as raízes ali ficam em contato com a taba, dá fungo, pode dar alguma bactéria benéfica, mas pode dar alguma que pode prejudicar a planta, a árvore no caso, a muda, e eu vou estar transplantando ela para o mesmo vaso, como aqui não tem, pedindo para pegar o adubo, como aqui ainda tem espaço de pôr substrato, o que eu vou estar fazendo, vou estar subindo ela para cima, tá, no mesmo vaso, vou apertar aqui no fundo, que eu não vou, eu só quero manter ela viva, viu, já estou deixando bem claro, e ela está, aí ó, vou deixar do jeitinho que está, o torrão dela, só vou subir ela para cima, ela está bem enraizada, e ó, deixa aqui para vocês verem, o torrãozinho dela, ela ainda, as raízes dela está bem boa, não vou mexer em nebara, não vou mexer em nada dela, uma porquê, ainda eu não sei trabalhar essa espécie, eu vou estudar ela para me aprender, então vou manter ela viva, aí o que eu vou estar fazendo, vou estar colocando o substrato no fundo, aqui para as raízes, tem lugar para as raízes ir, vou meter um pedrisco aqui, deixar um pouquinho, vou voltar ela para o vaso, aí ó, só levantei ela, aproveitei o mesmo vaso, ainda as raízes vai ter lugar para crescer aqui, eu não vou nem, eu ia escarificar as raízes, mas eu nem vou, vai ser preciso, porque ela está vindo muito para o fundo, e não vai estar colocando um adubo, e pronto, olha, você não fez nada na planta, fiz, fiz algo muito importante, no meu ver, que é manter ela viva, esse adubo aqui é torta de mamona, farinha de osso, é um adubo organo, e eu gosto de uma mexida nele, eu vou estar colocando uma mãozadinha boa nela aqui, ó, empunhadinho bom do lado de cá, e abro outro buraquinho daqui, e coloco, com menos uma colher de sopa, e outro lado de cá, aí eu já adubei, já estava retinho, agora já está torta, já estava, ó, aí aqui ó, o substrato dela já está no alto, já deu a limpeza das pragas, manutenção, e não tem raiz saindo, tá, esse foi o processo, manter ela viva, para ela continuar crescendo, com o alimento, tá, muito das vezes a gente não vai poder fazer nada, porque eu não sei se eu posso dar uma poda, eu comecei a dar uma limpeza aqui, mas eu não sei se pode, é deixar ela desenvolver, porque ela sim, por si só, eu já achei ela uma planta muito bonita, pra vocês verem, eu acho uma planta muito, muito show, do jeito que ela é, sabe, esses caídos dela aqui, pra mim já é uma muda excelente, pra estar enfeitando o viveiro, gente, o vídeo é simples, só mantendo a planta viva, um bom site de aurau, cara, futuramente, né, adquirir experiência, pra não estar mexendo, o importante é deixar a planta viva, é regar, cuidar, tirar os matinhos, é as manutenção normal, tá, se inscreva, deixa o like, compartilha esse vídeo, não deixa de nos seguir, e deixar o like, vou voltar a pedrinha, tá, pra ela, estava nela, é dela, fica nela, né, brigadão, com Deus, um abraço, e tamo junto, bora de bonsai, tá ligado, eu vou pedir o Paulinho pra gritar, que tá ruim, gritar não, gritar hoje, não, é baixinho, baixinho, é baixinho, no três, e falando que mãe, mãe tá aqui, ó, O grito com o Pedro pode faltar, né, vou te falar, ele é alegria total, tamo junto, até o próximo vídeo, E aí Tchau, tchau.